Somente neste mês de setembro, a PRF já apreendeu mais de 114 metros cúbicos de madeira ilegal em fiscalizações nas rodovias federais que cortam o Estado. Na última ação da PRF, foram apreendidos 29 metros cúbicos de madeira serrada na BR-316, durante uma abordagem de rotina dos policiais. Durante a fiscalização de rotina na BR-316, a nossa equipe deu ordem de parada para um veículo de carga. Quando questionado o condutor, este informou que estava transportando madeira serrada de origem do Pará com destino à cidade de Campo Maior. Após a verificação documental, foi constatada a irregularidade e a total ausência do licenciamento para transportar esse tipo de madeira. Configurado o transporte regular da madeira, o veículo e a carga ficaram retidos na unidade operacional de Teresina, à disposição do IBAMA, para as medidas judiciais e administrativas cabíveis. E a população pode ajudar a PRF a coibir o transporte ilegal de madeira, denunciando este crime para o órgão, por meio do número 191.